Música Tudo bem com vocês? Eu sou Cícero Alencar, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje eu vim trazer mais um lindo passo a passo para vocês feito com muito amor. Mas antes eu queria pedir que você deixe aí o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos, nas suas redes sociais, grupos de Whatsapp. E se você é novo, gosta de mim ou do meu conteúdo, não esqueça também de se inscrever aí no meu canal e também ativar o sininho que tem ao lado para receber todas as notificações de novos vídeos, tá bom? Vamos lá então, aprender esse lindo passo a passo, bora! Meus anjos, então o nosso papo de hoje é esse brinquinho aqui, que eu adaptei de um passo a passo de um canal estrangeiro. Ele não é assim, é só a forma de fazer que eu usei, mas eu vou tentar trazê-lo do jeito que eu vi lá e vou tentar, prometo para vocês que eu vou tentar também transformar isso aqui em uma trama para chinelo, tá? O brinquinho aqui eu usei apenas cristais de vidro número 8, pérola número 4, pérola número 3 e pérola número 10. E uma base para brinco anzol, ok? Vamos lá para o passo a passo. Para começar, eu coloquei aqui na minha linha, ó, 4 cristais número 8 e 8 pérola número 4 intercalada dessa forma. Duas, um cristal, duas, um cristal, duas, um cristal e duas, um cristal. E agora a gente vai dar aquele nozinho para formar uma argola. Eu dou o primeiro nozinho, venho aqui e dou aquelas três voltinhas, ó, antes de dar meu segundo nó, puxo, aperto bem e dou o terceiro nozinho para formar uma argolinha. Ó, e vai formar essa argolinha aqui. Ela vai ficar dessa forma, certo? Corto o excesso. Ó, corto o excesso aqui e agora é só esconder esse nozinho dentro do cristal. Vamos ver se a gente consegue. O cristal, a gente sabe que o buraco dele é menor do que o da pérola. Mas é só você puxar com cuidado e você esconde. Pronto. Agora nós vamos ao próximo passo, ok? Para o próximo passo, eu vou passar com minha agulha dentro dessas duas pérolas, número 4, aqui, ó. Vou sair aqui na frente e vou colocar a seguinte sequência. Depois que eu saio aqui da pérola 4, eu coloco quatro pérolas número 4 e um cristal número 8 e vou entrar no meio dessas duas pérolas número 4 aqui, ó. Ou seja, eu vou passar por dentro dessa atravessando, certo? Vou puxar e ela vai formar isso daqui, ok? Eu vou fazer isso quatro vezes, ó. Repito o mesmo procedimento. Coloquei as quatro pérolas, o cristal e passo aqui, ó. E ela vai formando esse efeito aqui, certo? Ó. E é só fazer nos próximos dois. Coloco as quatro pérolas e o cristal. Passo aqui. Ó. E faço a mesma coisa no último. Pronto. Pronto. E ela fica assim, ó. Fica esse efeito aqui, certo? Pronto. É a partir daqui que eu vou criar uma trama, tá? Pra trazer pra vocês num próximo passo a passo. Aí eu passo aqui dentro desse cristal aqui, ó. Pra poder fazer o meu miolo. Pra fazer o miolo eu vou colocar uma pérola 3, uma 10 e outra 3. Vou colocar essa sequência aqui, ó. Uma 3, uma 10 e outra 3. Tô saindo aqui desse cristal número 8 e entro no cristal número 8 aqui da frente, ó. Que está reto com ele. E vou puxar. E vai formar isso daqui, ó. Vou colocar mais uma pérola número 3. E voltar por dentro dessa pérola 10 que eu acabei de colocar e puxo. Tá? E ela vai ficar assim, ó. Ó. Fica desse jeito. Coloco mais uma pérola número 3. E entro no cristal número 8 de onde eu tinha saído, ó. E pronto. A gente fez o meio, tá? Ó. E ele fica dessa forma aqui. A gente precisa só andar um pouquinho pra sair numa dessas pérola aqui da ponta pra fazer a nossa base de brinco. Ok? Ó. Vou subir aqui. Nessa pérola aqui número 4. Ó. Certo? Vou entrar nesse cristal número 8 e nessa pérola número 4. E aqui eu vou fazer a partezinha do brinco pra empendurar. Ok? Nessa pérola número 4 aqui. Aí aqui eu vou colocar duas pérolas número 4. Duas pérolas número 4. Vou colocar a base do meu brinco. Passo por dentro da argolinha. E coloco mais duas pérolas número 4. Opa. Mais duas pérolas número 4. E volto por dentro da pérola 4 aqui de onde eu tinha entrado. Puxo. Ó. Volto por dentro de todas elas, inclusive da base de brinco. E pronto. Coloquei a minha, ó. O meu... A minha base. Agora é só fazer o meu arremate. Passar por dentro de mais uma aqui. Aqui eu vou fazer o meu arremate dando duas laçadinhas. Ó. Como brinco é uma coisa que não força, então não precisa você exagerar. Ó. Minha agulha saiu, mas... Deixa eu ver se eu consigo dar aqui a laçadinha. Pronto. Dei a minha segunda laçadinha. Vou esconder esse meu nozinho na pérola 4. Passando a minha agulha por dentro da pérola 4 lá da frente. Ó. Opa. Opa. Puxo um pouquinho pra enganchar. Ou pra esconder. E aí depois que eu passo aqui, eu dou mais um nozinho. Ó. Pra reforçar. E escondo aqui dentro. Pronto. Agora é só tirar o excesso. E o nosso brinquinho ficou pronto. Ó. Aí ficou pronto o nosso brinquinho. Simples, mas muito bonito. Eu acho que com esse mesmo passo a passo, eu consigo fazer uma trama bem legal pra vocês. E eu prometo que eu vou trazer. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Quem gostou, não esquece aí de curtir, compartilhar e deixar o comentário bem legal aí pra mim, tá bom? Um beijo no coração, muita paz, muita luz, muita prosperidade. E até o nosso próximo passo a passo, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau.